Nossas crianças vão morrer, crianças, nossos idosos não terão a mínima chance, perderemos mais pais, famílias inteiras, choraremos mortos em nossas aldeias todos os dias, seremos de se marcar! E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Que só uma coisa pode nos salvar! Destrução já!